E aí pessoal, estou aqui no encontro dos meninos com a moto aqui, vou fazer uma filmagem aqui no trânsito para eles E vamos ver, os meninos pulando a rampa aí, tem o nome do grupo, alguma coisinha? Tadala Cruz, Tadala Cruz, Tadala Pila Cruz Pepino Gelado, grupo Pepino Gelado Eita, sou eu E vamos ver aí, então vou filmar para os meninos que dão uns pulos de moto aqui Vai para aí, filho Tadala Cruz 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 Quem gostar dá like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, os meninos que quiserem falar alguma coisa, tá aqui ó, conhecer a turma aqui de São Mateus, banho trampo cara que é massa, vídeo da hora aí, isso, e vou vir fazer mais filmagem aqui, colocar mais, vem aí que os pilotos bons não estão aí hoje não, hoje só nós levam, né? divulgar o grupo aí, divulgar meu canal também, dá só uma parceria, hoje só tem os tiotes aqui, os bruto aí, bruto também não anda porra, mas não anda nenhum, só briga no celular, só briga no WhatsApp, só sabe brigar no WhatsApp, quer rigar, iluminar, mas não anda, e se alguém que tiver moto pode vir, você tá mandando de moto aqui, cara, a gente tem um clube, né, pra não ter organizado, porque não é bom vir qualquer pessoa, despreparado, esse equipamento, então a gente sempre tem um clube, né, de associado aqui de São Mateus, que a galera mantém organizado, você pode filiar, né, ter uma inscrição, a galera passa por mês, pra poder estar participando, colaborando com a manutenção, né, porque tem desgaste, tem muita coisa, a galera pode entrar em contato aí, tá participando com a gente. Positivo, e se quem quiser entrar em contato com vocês, tem algum endereço, cara, eu vou te passar o dado da galera do grupo, aí você bota na inscrição. Positivo então, chega lá, valeu a pena, foi rápido que dia, mas tá valendo a pena, e volta aqui pra fazer uma coisa mais completa, é nóis, vou ficando o vídeo por aqui, falou galera, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri